Cara, não perde tempo não. Aproveita e se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo, porque a narração que vem aí é de arrepiar. E aí, Alvarez, Gilberte Alvarez, o boliviano no meio dos zagueiros, recebeu o lançamento do Chaves com perfeição, colocou na frente, pararam, mas não tinha impedimento. E aí, com um toque só, já que estava na frente dos zagueiros, ele só tira do goleiro Santos e estufa eles do Atlético, sai na frente o Jorge Wisserman, Gilberte Alvarez, camisa 19, brilhando para o Jorge Wisserman da altitude. Não começa bem o furacão, na marca de 10. 10 de bola rolando, na frente o Jorge Wisserman, Gilberte Alvarez escreve no placar. Jorge Wisserman, 1, Atlético, 0, em cima da linha da área, só ele, a bola, o goleiro e o gol. Lá vem Lúcio Gonzalez, autorizado o capitão Lúcio, ele abola o goleiro e a rede! Goleiro e o gol! Goleiro e o gol! Lúcio Gonzalez, Lúcio marca para o furacão, de penalti, com toda a categoria do mundo, bola rasteira, canto direito, na bochecha da rede, o goleiro acerta o canto, mas ele bate muito bem. Lúcio não perdoa, marca para o furacão, Lúcio Gonzalez! Brilha para o furacão, camisa 3 do Atlético, na marca de 39 minutos de bola rolando, 39 no Félix Capriles, em Cochabamba. Lúcio Gonzalez deixa tudo igual na Libertadores, também escreve no placar. Jorge Wisserman, 1, Atlético, também 1. Marcevedo corta, na dividida, ganha Cristian, mas sai errado, Cristian toca errado, Jusceliano aproveitou, soltou para Pato pela direita, Pato cortou para o meio, tabelou com o Chaves, Chaves engatirou, devolveu para Pato, Pato cruzou, soltou para trás, a bola bateu e é rede! Jorge Wisserman! Goooool! Jorge Wisserman! Serginho Brasileiro faz o dele! Serginho marca para o Jorge Wisserman! E agora funcionou a jogada de pé em pé pela direita, e aí tem qualidade nos dois que fizeram a jogada, no Pato Rodrigues, no Chaves e o cruzamento encontrou Serginho, e aí o Brasileiro nem acreditou. A bola ia passando o goleiro Santos, e aí foi só o Serginho que chegava nas costas do Jonathan, conferir para estufar as redes do Atlético. Serginho, aos onze de bola rolando, onze no segundo tempo, de novo na frente o Jorge Wisserman, ele escreve no placar. Jorge Wisserman! Dois! Atlético! Um! Meia canhota, campo ao em cima, no toque de bola, se manda, Pedro Henrique, está com ela, pé direito, preparou, tocou curtinho à frente, soltou pela meia canhota, sai da área, busca o jogo, Pedrinho tabelou, Eric ligou mais atrás ainda, armou pela canhota, Pedro Henrique conserta tudo, soltou para a meia esquerda, Andali, Cristian, fechou para o meio, engatirou Cristian, um, dois, tabelou, devolveu o Fabinho para Cristian, vai fazer um belo gol, é Red! Red! Gol! Abre o gol! O Ombro Negro! Cristian, e, e, jogadaça do Cristian, ele começou tudo pela meia esquerda, fechou para o meio, tabelou com o Fabinho, fez a finta, deixou o capitão do Jorge Wisserman, o Zenteno caído no gramado, e, na saída do goleiro Jimenez, estufa, Zedis, o Jorge Wisserman, Cristian, Cristian, salva o furacão, empata tudo, Cristian, a camisa 17 brilhando, Cristian, você é bom, bom, bom de bola, garoto, Cristian, faz um lindo gol em Cochabamba, Cristian, escreve seu nome com letras douradas para o furacão da Libertadores América, da Libertadores América, dá-lhe garoto, Cristian, camisa 17, no furacão, na marca de 28, 28, bola rolando no estádio, o Félix Rapines, ele escreve no placar nesse segundo tempo, Jorge Wisserman, dois, Atlético, também dois, está, vamos torcer para isso, 45 já passados, você já viu o toque do Abdala marcando aí, no campo de redaguarda, vem-se embora o time rubro-negro pela direita, campo em cima, ela está com o Jonathan, na meia-direita, recolheu, saiu da marcação do Chaves, deu toque à frente, Carlos Eduardo, tabelou com o Jonathan, vem para o fundo, olhou para a área, vai cruzar, ajeitou, preparou, Jonathan cruzou, para a boca do gol, Walter, faz o teu, Walter, bateu, é... Red! Virou, virou, virou! Gol! 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 Walter, Walter, é o matador, voltou, Walter voltou, o terror voltou, Walter vai as lágrimas, comemora, você merece, Walter, você é um vencedor, Walter, você é realmente um vencedor na vida e no futebol, você recuperou-se na vida e no futebol, você merece muito, você é predestinado, você é iluminado, você faz cair todas as barreiras, porque Walter detonou, ele voltou, sempre, sempre, sempre ele, Walter, Walter, camisa 39, estremece em Cochabamba, Walter voltou para brilhar no furacão, foram anos difíceis os últimos para o Walter, realmente o último, especialmente sem poder jogar, punido, aumentou o peso, ele voltou a ser um atleta no Atlético, ele diminuiu o peso, ele tem a mesma qualidade de sempre, é uma qualidade inegável, Walter voltou, você merece, Walter, comemore torcedor, Walter, ele domina, com marca de atireiro, escolhe o canto esquerdo, baixo, estufa, Zé de Sushimenez, Jorge Wisserman tomou a virada, Walter, sempre, sempre, sempre ele, Walter, gol do furacão, Walter, da marca de 46, apagar das luzes, emoção, futebol é para isso, torcedor, se emocione, acredite, é o furacão das americanas ressurgindo, Walter escreve no placar, Jorge Wisserman, dois, atleta e bom, três, de virada é mais gostoso, de virada é melhor, e com gol de Walter, melhor ainda, e você viu tudo, Mônica Fidel. E aí E aí